Fala aí pessoal, tudo bem? A gente tem que falar comigo sobre o Gato Games Estamos aqui com mais uma continuação do jogo O Diabo 3 ali pra vocês Estamos no Atom 5 Que ele não é o Atom da morte Roubou da gente A pedra da alma Maltael me enviou para encontrar você Maltael obteve a pedra negra das almas Você tem que vir comigo As pessoas estão morrendo na cidade Eu preciso ajudá-las Mas você e Tirael precisam pensar em um plano Temos que encontrar Maltael Diga a Tirael que nos encontraremos em Esperia Vá! Será feito, eu prometo Esperia O caminho se abre diante de mim Nada interessante Opa, aqui eu não queria chuvá-se Vou colocar claro Vou demorar tudo aí o máximo que eu puder E agora Runga E aí Vamos morrer Ela está vindo matar todos nós Não! Não, 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 não. A queda de espéria, um espéria. Vai ter queda nenhuma espéria não, não vou permitir. Cuidado, espéria que não queria enviar as tropas que eles não acreditavam. Eu preciso de mais mana. Não apareceu de volta não, acho que caiu mesmo. Cuidado, fantasma, o outro, volta, volta. Ganhei, mano. Duna correu um erro no meu Sócrates. Ganhei. É o fim do mundo. Tanta gente morta. Ceifadores por toda parte. Tem alguém que me chamou já. O general Tormos estava protegendo um grupo de refugiados na antiga catedral Zakara. Mas já devem estar todos mortos. Espere, você é o feiticeiro que salvou o forte da vigília. Você vai nos salvar também, não vai? Foi para isso que eu vi. Pode falar, Samu. Vê aí a foto que tu curte do Assassin's Creed. Eu vi a foto que eu curto do Assassin's Creed? É, eu vi que eu quero mais a horinha. Mano, a gente tá ficando do nada a bom. Pega uma aí, tem uma que tem todos eles de uma vez só. Todos, um atrás do outro. Então, eu acho que é... São os 15 assassinos. São os 15 assassinos. Até agora na história. Tem um aqui no mundo, né? Tem um de cara junto. Deixa eu olhar. Beleza, convidei. Eu amo o Ezio. O Ezio é meu tesão de homem. Que é o segundo jogo. É meu tesão de homem. O cara que pegava pra caramba. Vamos andar. Acho que ela se foi. Mas vai ser provavelmente. Fazer isso. O sangue de demônio perde no rei. Cara, eu tava ficando. Eu não vejo demais aqui. Apenas aerocentes. Entrou? 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 Entrou. E aí? Agora que uma planta foiuçida. Tem comoNotesada sobre softwares, né? Que cozinha do jogo do扇rodin? Só andar de modo. Meu celular tava dando conexão unitada. Já tô pom gram tester. A gente tem o que admitir. Eu acho que aatoriantia é. Estou morrendo de medo do que vão. Ah, 밤 dia! Tá no melhor,leta e a volta. Ah,ms. Olha aí que é o que está acontecendo aí. É o melhor. Está bem bem. É o que está acontecendo. Lato, está acontecendo aí. E aí 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 Qual que tu curtiu Oi Qual que você curtiu Eu mando a outra não A última é da volta E aí Manda um que um monte de assassino Procurei que um monte de assassino Um até o outro Procurei pra você Eu vou te lá e daqui E aí E aí E aí Isso aí Isso aí Defendam a igreja Expulsem esses Ceifadores malignos Calma aí Cachofa Pode molir Porra Eu não perguntei Cachofa mudei mesmo Porra Desgaça Dois Vamos Vamos Tô 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 Tá Tô uma hora perfeita para terminar a humanidade não tem nada a ver com essa guerra nós somos a prole de anjos e demônios mas quando Maltael olha para nós e vê demônios a igreja todos os refugiados estão lá dentro venha comigo pela ruína de acarate é pior do que eu temia o que será isso uma senhora da morte detenham-na e aí para retornar assim a coleta de algo será interrompida essa é a Jovem da vitória de Maltael De novo o Samuel caiu? Não, 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 eu troquei agora, eu botei pra cá Onde está Maltael? Eu só sei que ele não está em inspira Ele pode ter levado a Pedra Negra das Almas para qualquer lugar Existe um jeito de descobrir por que motivo ele a levou? Talvez, uma lasca se soltou quando Maltael levou a Pedra das Almas Talvez eu descubra os planos dele estudando essa lasca Você tem que descobrir o segredo dela Enquanto isso, eu vou trazer paz à cidade Tem uma aqui que tem 12 assassinos Oi? Tem uma aqui que tem 12 assassinos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 É, são vários assassinos, um atrás de outros, acho que é esse aí Caraca Assassino Speed é o jogo Não, cadê a rapa que você fez, o Aplace? Que? A rapa que você fez Eu te mandei, pô Não, que você colocou os bagulho de nobre lá que você colocou lá Ah tá, você mandou Manda ai manda ai manda ai Manda ai, pode Jesus Maravilhoso Tudo caro, né Ainda me confrontou Deixa eu ver Agora que eu vou botar no canal lá depois Você poderia colocar esse amor condicional do outro lado, entendeu? Dividir, colocar os dois enquadrados ali embaixo e o amor condicional do outro lado. Até cinco mil? Trilão boa. Entendeu? Olha só a Mel, mandando a Mel foto pra você. O que você acha? Porra, até lá vai ser tipo assim... Quer botar essa de perfil? Você que sabe, é você que escolhe, mano. Você é o diretor. Não, o canal é teu, tu tem que ver. Você é o diretor, você que vai ver o que é melhor pro canal ou não, mano. Eu já falei. A única coisa que a gente tá igual, eu e você aqui, é que quando começar a ganhar dinheiro, metade do valor é tudo pra você também. Eu falei, eu vou dividir tudo com você. É, é, é. É, 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 é. General Tóreo, você sabe o que a senhora da morte estava tentando fazer na catedral? Ela estava criando um orbe que transforma os vivos nas criaturas da morte de Maltael. Vou botar o nome do canal embaixo dessa foto que você mandou e fazer uma frase em uma dor. Pra ver se vai ficar da hora certa. Os homens avistaram mais dois deles na cidade, Crisóis das almas, com dois deles, Maltael consegue um suprimento infinito de soldados. Faz aí o que você quiser, mano, tá falando. Lasca da pedra das almas, uh, eu tenho uma lasca da pedra das almas. Olha só para o auxílio. Olha mesmo os caras lá. É mesmo os caras. O cara não canta de perder, né? Não canta, agora é que é um absurdo. Agora o que minha net também é o cara do Nia? O Sorge, o Sorge, não entrava no metá. Hum? O Sorge nem entrava no metá. Ele era a sabedoria, o inimigo o seu. Agora ele tá me atrapalhando? Não, o Vidal tá ruim. Quem é o Vidal? Vidal? Ah, o seu plano ele tá ruim? Tá aqui pra baixo. Ele quebrou a perna? Ele quebrou a perna? Ele quebrou a perna, cara. Entendi que ele quebrou a perna, mas ele tava pronto. Como você quebrou a perna do cara? Tá fazendo um bolo de futebol de cadeia. Caraca. Pronto, já. E quebrou a perna? 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 O quebrou a perna? O quebrou a perna? Vou controlar o Red Dead, mano. Eu zero a mal de história, tu zero também. A gente vai com uma bom line, mano. É isso aí, bora. A gente fica jogando em calça. Não é? Quebrou a perna pra fazer meu jogo ainda. Isso aí. Por que os Coradrin voltaram? Tirael reconstruiu a ordem para ajudá-lo a tirar a pedra das almas do paraíso. E para proteger a humanidade. Afinal, não é possível estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não importa quanto poder a gente tem. Ah, estou lá... O que é que tá me fazendo? É isso aí que se sente falar é perdão. É isso aí que é perna. É isso aí. O Lucas, a live... A live você vai postar depois do canal ou você vai só fazer mais a gente? Ela já foi direto pro canal. E só depois você vai editar e ver se precisa editar ou não. Sim, sim, aí eu edito, vou botar uma parada engraçada lá, deixa bonitinho. Aí, ó, amanhã, vou começar a editar amanhã, aí é o meu papo aqui, ligo o PC, arrumo o PC bonitinho, aí eu vou lá e arrumo o primeiro vídeo, que vai ser esse aí, que você fez, né, da live. Aí, segundo, você me fala qual que são os que vai ser prioridade que você postar agora. Começa com os Fortnite, as missões Fortnite, a Semana com Prioridade, mas a prioridade é tudo, arrumar tudo no canal. Principalmente aqueles vídeos que estão programados para lançar certos dias, que aí já vai programado bonitinho, entendeu? Eu acho que você viu como eu coloquei lá, como tem que programar, eu não ensinei você como programa os vídeos? Então, você vai programar para mim eles também. Que nem eu vou postar, ó, que a parte dessa noite eu vou postar 22 vídeos em privado para você programar depois. Só que você tem que ir no meu último vídeo e ver qual foi a data que eu lancei para ir programando. Ou eu passo para você depois. Beleza. Mas isso não vai trazer minha mulher de volta, vai? Minha biblioteca não é longe daqui. Eu estava fechando quando ouvi o barulho das batalhas. Eu fechei as portas e depois escapei pela janela dos fundos. Mas eu vou ter que inventar alguma coisa mais impugante do que for escrever no relatório, não é? Eu também, deixa eu ver se... Espera cresceu originalmente a partir dos esforços do grande general Hakes para difundir sua religião para além dos reinos do leste. Tomado pelas superstições da fé Zakharun, ele atravessou as terras bárbaras do oeste com seus paladinos, subjugando as tribos selvagens que encontraram. Mano, eu não sei o que é isso. O que é isso? O que é isso? Você conhece a lenda da tumba de Hakes, não conhece? Nunca descobriram onde ele fica. A maioria dos pesquisadores acha que fica embaixo de hispéria, mas eu acho que fica em algum lugar nos arredores da cidade. Hakes é um homem inteligente. Hakes eu, cara, acho que tem que entrar no portão. Não quero! Nossa! Que ruim! Hakes é um lugar muito ruim, mano! Ah não! Eu só fiquei marcando, senhor! Você ouviu alguma coisa? É É Você está pensando em alguma coisa, Hedrick? Na verdade sim Eu estava, inclusive, me lembrando do que aconteceu A nova Tristram depois da queda da Estrela Nossa, que bola Nossa, que bola Ai, mano, eu ia falar com você Caralho, mano Deminei Domei e bati É louco Eu queria uma vez, mas não tem Está no nível Dez Isso Eu sei quem são os culpados disso Somos próprios Eles evocaram essas monstruosidades Para tomar os pés Cala a boca, você não sabe o que está falando Você sabia que já existiram duas luas? Líria é a lua que se foi Acho que chegou a hora de lhe contar a história inteira de Zey e seu mestre O Deus dos Desejos Dirgest A verdade e suas palavras geralmente não andam juntas A joia de Dirgest apareceu novamente e o tempo dos segredos se foi Então está na hora de você me dizer que você é um Deus Me dizer que você é um Deus Ele não está falando isso Não 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 Está em choca Ele está chocando a bola Por olho a mim Vá Com o que ela está Zenil Tando Tando Dez Busilde escrava Brabo 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 Que bom ver você de novo, mas parece que só nos vemos nas piores situações, porém acredito que seus tempos fossem bons, jamais tenho visto desentrado. Ficarei... Qual é o problema? Se a ordem inteira estiver corrompida, o que significa ser um templário? Afinal, o que é isso? Você é um homem de grande honra. Um homem que seguiu um caminho que acreditava ser puro e verdadeiro. Mas eu estava errado, não é? Mas seus patos pagaram. Ah, eu não apertei. Que bom, vai. Ah, eu apertei. Que segura, promete? Está na hora de mais aventura para nós. Pera, onco. Vamos ver, vamos ver. Não vou não, eu vou deixar. Mandei para a sua e, pessoal. Ah, cara, isso é da hora, vai tudo mal, hein, pico? Tô meio gafando, ó. Virando um atopatinho, virando um atopatinho, velho. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Minhas irmãs se foram. E eu sou a última lembrança de um mundo a muito esquecido. Vou me arremiar, hein, amor. Por que das suas irmãs terem morrido? Ai, mano. Tem a sua, você precisa descobrir. Senão, você escutará as vozes delas para sempre. Ah, meu filho. É sempre bom ver você. Ah, que troca. Não acredito que ainda estamos vivos. Puta, ah, tá repetido agora. Mas acho que se tiver cima da Thalia, eu já tenho um mito da Thalia, já. Ele é docado, você não tá um pedido. Tô, minha querida, você seguiu. E aí, você toca a bola, filho. Poxa. Você pegou as joias, pelo menos? Hum. Hum. Esse roubou da cabeça. Eu prefiro ser defunto. Eu prefiro ir pra cima com a bola ainda, velho. Ele ia conseguir meter uma logo. E fica batindo, esse fato. Cara, é muito feio jogando. Não, tá ligado pelos caras ali. Hum. Eu o encontrei. Ele parecia estar em shake. Então, eu o trouxe para cá. Você não tá jogando. Mas ele não consegue fazer o jogo. Pera, eu tô burro, mano. Ele não sabe jogar bola. Não, claro. Eu não reconheci o selo. Eu não sei quem saiu. Eu não sei quem quer sair, né? Eu tô doido. Mas não foi. Eita. Que susto. Pô, pra nós, mano. Pra nós, é um negócio muito ousado, mano. A gente toca a bola. Os caras não tocam. É, é muito louco. Nós já, nós já tem um momento boa, cara. Nós não tocam a nós. Eu e você é um fruto que tu foda. Vai, excelente. Ah, não sei. Que susto. Agora tá toda afobada. Ah, que susto mesmo. Ah, tudo bom. Ah, tudo bom. É isso. Só um passe perfeito. Só um passe perfeito. Que susto. Bora. Para. Para que eu estou ficando craque. Para. Eu e o Leonardo estamos quebrando nossos patinhos de novo. Esquete, vinho. Esquete. 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 Vamos se aposentar. Vamos nós dois pro gol. Ai. Ah. Para. Para. Que susto. É louco. Nós estamos arregatando os caras. Já to arregatando os caras. Acho que eu tenho a gente já está jogando. Tô jogando. Que susto. Não está do lado. Perceba elas também. O padrão vai pagar pelo que fez com a policialidade. O bom de nós dois, mano, é que nós temos um apuntamento de foda pra nós trabalharmos juntos, tá ligado? Aham. Aí a gente consegue ver o jogo bem perfeitamente, mano. Não tem muita cita. Aí não foi! Vai! Tô no meio, tô no meio. Daaaah! Ai! Ele foi esperto, meu. Se eu não tivesse me desistido, eu queria me desistir por dois. Aham. Pô, essa aqui vai, hein. Pega. Vai lá, vai lá, vai lá. Ah, não, não, não. Eles deveriam ter fugido quando podiam. Pega, pega, pega que eu não verei. Ah. 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 Ah, você errou. Ah. Ah, não. Ah. Ah. Melhoring. Ah. Não se carente None aí. Ah, não foi a Senhachora. Ahal. Num hit vamos no foda. Ah, Fan de力as. Mal era ele. Ah, é. Isso aí, eu achei a Senhachora. Ah, ele ficouWelcome. Ah. E aí, Ph Simpsi de nóis vai dar uma cidade demais. Ah, ele veio para frente no vídeo. Vai onde? Vai onde? Vai onde? Vai onde? Ai que medo! Toma dentro, toma dentro! Ai que mal! Ele me puxou, ele deu o pé né? Vem 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 vem! Ai que mal! Ele quer fazer o pé com o Godran? Desculpe! Vai lá, vai lá! Estamos aqui há dias! Essas pessoas não vão aguentar muito tempo! Ele está desesperado mano! O cara está desesperado! O cara não sabe nem o que está fazendo! Olha lá! Ele está sozinho! Não vai conseguir fazer gol! Olha lá! Ai que burro mano! Ai que burro! Ai que burro! Mano! O cara sabe o que é! Ai eles quebrou ele com 3 times diferentes velho! É verdade! Não! Estamos arregaçando! Eles ganharam nenhuma de nós até agora! É! Só que ela cabestou de tempo! Olha lá! Olha lá! 2 de graça por mim! Você está ganhando! Tá rolando! Vou lá ver vou lá! É verdadeiro riu em caralho! Toma! Toma! Ah Jesus! Olha o caramba! Eu estou aqui de caminho! Tive louco! Olha lá! Ah! Vamos! E aí E aí Nica era esquece filho! Eu vou Esse é o gol! Cara, esquece filho, esquece! Nós temos fulgantes, nós temos fulgantes E tem feito esquece! Olha, a gente vai nessa bola! É muito esquece! Cara, é que é a pessoa para pular fazendo o vídeo Esquenta que não esquentaram! Fala que eu era! a casa já tem a p p e e e e Não vou ter feito. Mulo, eu pensei que você ia passar. Não vou ter feito. Não, suave, suave. Bom que eu não consigo fazer mais. Ah! Meu pai. O cara tá desesperadão, olha lá. Eles vão chifando a bola dos meus golpes. Eita, agora eu cansou. Eu ainda consigo acompanhar. Agora ele sai. Agora ele sai. Que caralho eu chego no FQ. Que caralho. Que caralho. Que caralho eu chego no FQ. Que caralho eu chego no FQ. Ele quase tocou no máximo de minhas notas. Verzinhos. Agora vai, agora vai. O cara tá dando rápido. Toma, toma. 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 Ai, eu queria ter metido na tela de trás. Tá ligado o que? Ligado. Toma. 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 Esse negócio... então acho que acabou quando eu jogo agora. Eu dei pra eles sair logo. Não, você tem esse direito que eu falo que é mentira. Olha lá... É, topotei, né o melhor. Ai, correi, eu poncei. Mas não tá aqui. Quer ler aquele outro lado que eu bati? Os caras não cantam de perder, velho. Ah mano, da pior dança é bom antes de eu Skuller. É, não, 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 não. Iuh, tá com ela o cão, mano. Último! Que brilhão isso também! Eita Kuzan, agora que o bagulho ficou sério, hein? Ah porra, agora o bagulho ficou pica, mas vc deu! Agora o bagulho ficou pica! Olha, os outros até param de jogar! Eita Kuzan! Eita Kuzan! O último do cara do MyClub Kuzan! Eita Kuzan! Eita Kuzan! Eita Kuzan! Eita Kuzan! Eita Kuzan! Eita Kuzan! Peraí! Eita Kuzan! Estou deselim! Pô vovão tá com recuador aí. Quero o cheiro! O Qual é que tem não? Eita Kuzan? Fiz na defesa que eu vou foda. Tira uma! Deixa o mess, deixa o mess, deixa o mess! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Estão presos no passo lutando contra assombrações! Por favor, me ajude a ver o que é! O cara tá jogando tudo feio, esse cara lá! O que é isso? 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 Ele jogou os jogadores? Ele jogou? Ele vai rodando a roleta lá e vai ganhando jogadores. Você sabe o que é isso que tá acontecendo? É tenebroso! Como tu não jogou? Dá pra nos montar o nosso, né? Só tem o meu, só tem o meu time. É bom! Mas como você não tem time, entendeu? Não, eu vou entrar ali depois, Eu vou ter que montar um lá. E aí, mas aqui, como escolher o seu? É, tipo assim... Aí, ele mescla no time com você, entendeu? Ele vai dar o seu time das minhas. Hummm! Será? Vai ser bom! Deve eu voltar no do online lá e vou ver o que eu posso fazer. Mas tá acabando! Online. Do PS. Até se na do ano, faz assim, faz o online acaba. Do PS daqui? Aham. Até se na do ano acaba, faz o online. Ah, tem nada nos outros mesmo. Servidor. Mas a gente tem que comprar um novo, entendeu? Pra poder o online. Não vai quebrar todo mundo agora. Um já vai tomar um pau, né? Um já vai tomar um pau, né? É, o normal é tomar um pau, né? Mas um já... Não. Por que você quer diversão? Fезem com a bala de boca, ó? É, beck e george. Só vai só... Faca a bala de boca, ó. Fala só só. Só vamos. Fala só, vamos. Fala só, vamos. Fala só, vamos. É, é, que tá funcionando. Fala só, vai... Tá funcionando agora. Isso, boa. Lá, já estamos aqui na frente já. Fala, já estamos aqui na frente, né? Não tem ninguém na frente! Fala só, mano. Pega até aí, ó. Nossa, mano. Nossa! Pega pra tudo. É esse, porra! Fala! Ai, porque ele tá maliço? O que é isso? Meu Deus O cara meteu um mortal lá De boa De boa Sem afobar Afoguei Tira Tira Eita Sem afobar Sem afobar Não falta um recuador Só pra ganhar Eita 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 Vai 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 tá muito lindo velho tá com ele com todo mundo não mano não dá puta cara deve estar com o comer de verdade não dá para calar, não dá para perdendo o com o bitigies O cara quitou? Quitaram? Uhum, um só. Copão? Uhum. Comitador ali embaixo, ó. Ali embaixo, ó. Ponto 4. O que veio do computador. Mano! Vamos lá, vamos lá. Muitas filas para carregar mais coisas. Mano, o cara está lá pra caralho nessa quebrando e te induzcar agora. Os repositórios de ossos, mais conhecidos como túneis da peste, eram usados no início para enterrar os indigentes de... Péria. No entanto, quando a grande investidência se abateu sobre a cidade, os cidadãos concluíram que os túneis sejam também para as vítimas da peste. Evitando que a espéria fosse soterrada pelas pilhas crescentes de mortos. Tá vendendo alguma coisa? Eu toquei errado. Acabou. Quando eu já meto assim, ó. Olha aí. Vai. Só tô rindo retão. Me emocionei, diabó. Você tá ganhando de 1 a 0. Tem que me segurar pra matar. Um abração a todo mundo. Até a próxima. Fica o Deus e ofo. Tchau. Tchau.